A alta sociedade francesa do século XVIII foi, entre muitos outros, um trágico exemplo. Nunca uma sociedade foi mais refinada, mais elegante, mais brilhante, mais fascinante. Os mais variados prazeres do espírito, uma intensa cultura intelectual, uma arte finíssima, de agradar uma requintada, delicadeza de maneiras e de linguagem, dominavam aquela sociedade extremamente tão cortês e amável, mas na qual tudo, livros, contos, figuras, alfaias, vestidos, penteados, convidava a uma sensibilidade que penetrava nas veias e nos corações, e na qual a própria infidelidade conjugal quase já não surpreendia nem escandalizava. Essa sociedade trabalhava assim pela sua própria decadência e corria para o abismo cavado pelas suas próprias mãos. papapio doze.